Muito obrigado, Sr. Presidente. A Iniciativa Liberal trouxe a esta Assembleia uma proposta que tratava de uma situação de injustiça, que é a situação de todos os portugueses que sofrem de condições que implicam incapacidade para o trabalho recorrente e intermitente. Face ao quadro legal atual, estas pessoas podem sofrer no seu salário, na sua remuneração atual, uma consequência grave que é a perda de vários dias, várias semanas de remuneração, porque o regime de segurança social não prevê que estejam protegidas quando há este perfil de recorrência e intermitência das incapacidades que têm. O PS tinha relativamente a esta matéria uma particular responsabilidade, que é a particular responsabilidade de deter uma maioria absoluta. Ora, essa maioria absoluta não pode ser usada apenas para sucessivamente impedir o escrutínio, para impor a sua vontade, para impedir a audição de ministros e membros do Governo. Essa maioria absoluta traz uma responsabilidade acrescida e era nesse sentido que devia ser exercida. o PS adiou a tutela e o enquadramento adequado destas situações. Só havia duas razões para votar contra. Ou entender que estas doenças e estas condições não têm o perfil que aqui foi apresentado, ou entender que estas pessoas não mereciam um enquadramento adequado que preservasse a sua autonomia financeira. O PS prefere sistematicamente tratar estas coisas por via de assistencialismo. Essa não é a visão da iniciativa liberal. O PS adiou uma solução que era justa, que era de sensibilidade social e que devia ter sido assegurada hoje. O caminho será nesse sentido. O tempo corre a favor das pessoas que têm estas condições. A responsabilidade do PS é ter adiado uma solução que, repito, era justa e era adequada. Muito obrigado.